olá meus amigos do canal fênix porta aberta estou por aqui novamente e o assunto é galinha poedeira então tem aquele aquele galinheiro lá antigo né onde eu tenho 46 galinhas vamos lá dar uma olhadinha né esses dias aí no vídeo anterior eu colhi os ovos aí que deu para vocês observarem tá aí as meninas chama de as meninas olha aí tudo muito bonito bonito então esse aqui é o galinheiro que eu tenho na atualidade tem 46 galinhas aqui e como eu pretendo digamos é tô vendo que e digamos é vantagem então vou fazer aqui um um aumento né tô puxando aqui ó mais lá tem seis metros tô puxando aqui mais seis metros para fazer digamos deixar aí com capacidade para cem cento e cinquenta cento e cinquenta galinhas aí ó certo então já foi feita toda a parte da cobertura né só falta cobrir vou levantar assim os 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 as paredinhas colocar a tela né e vai ficar muito bonito muito bom mesmo vai ficar com 12 12 por por três certo meus amigos então você que gosta aí de de chacra gosta de criar galinha eu indico a galinha poedeira né é muito lucrativo tá bom meus amigos deixe seus comentários comentários em breve postarei mais vídeos aí a medida que eu fizer o acabamento desse dessa continuação do galinheiro aqui certo certo